E olha só, a gente acabou vindo, decidimos ir para uma competição de bodybuilders. Vamos lá, olha lá. Legal. Tem vários eventos aqui em Sydney. E aí? Gente, um abraço! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! A competição dos manos, aqui os caras do frango, vou lá, vou subindo o palco também. Olha o corquinho dos malucos. O cara parece que tava tomando a cachaça lá e vamos fazer uma competição. Olha isso aqui, maluco. Ele tá de brincadeira. Olha isso aqui, ó. Esse aqui tá parecendo... Tava passando fome. 5ª em FITNESS 30+. Quarta panca, tá? Quarta panca, tá? O Open winner vai dar o overalls, e o overall winner vai dar o trip para Melbourne, se ele decide ir para competição. Os men, os men, os men, os men. Bom, bom, boys. Os men, os men, os men, os men, os men. A nossa vez, os men, os men, os men, os men. A nossa vez, as men. Um, dois, três, 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 quatro. Fala meu amigo, olha o que eu achei aqui ó, tava aqui na competição e olha só o que eu achei, Puma Kardasch, ah, brasileiro como tá, como tá, brasileiro, como tá sua vida na Austrália, o brasileiro, fala a verdade, encontrei o Sidney e o Sidney falou, eu conheço o Puma Kardasch, ele falou, mas se aí Puma Kardasch, você para de fazer os vídeos, eu falei, eu parei, sabe por quê? Porque brasileiro é uma merda, é isso daí, pilantra safado brasileiro, tomar etapa na cara, pega as dicas do vídeo e toma vantagem, né? Aí o que acontece, né? Eu lá, fazendo os vídeos, pensando que eu tô ajudando outro brasileiro, na verdade eu tava me prejudicando, olha que porra é essa, você pensa em ajudar te prejudica, é isso a religião do Brasil, dá que Deus vai te dar em dobro, dá o cara, ó, tá dando no meu cu direto aqui ó, é isso daí, Deus dá em dobro porra nenhuma, meu, O negócio é fazer uns vídeos, mas não contar muitos segredos da Austrália, né? Não pode contar o segredo, não pode falar, porque brasileiro é esperto, mano, o brasileiro é o bicho mais esperto do mundo, porque o brasileiro não inventa, o brasileiro copia, e é rapidinho, porque o brasileiro fala, se o cara fez, eu também vou lá e faço É isso mesmo, e não tem mentira não, porque brasileiro é pilantra safado mesmo, e ele só quer pra ele, e é o seguinte, e se você falou ajudar o brasileiro, se você falar pra ele como é que faz, se você dá toda a dica, ele vai lá, vai copiar, vai ser seu amigo, depois que ele aprendeu, ele manda você tomar no cu, e falou, foi Deus que ensinou ele É isso daí que acontece na Austrália, é isso aí brasileiro, se eu te ver, eu piso na cabeça, seu merda Deixa eu te perguntar, você vai competir agora no Mains Physique, certo? Aí, 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 mostra o shape aí como é que tá, como é que tá, treinou bem, alimentou bem, aí sim, que posição você acha que dá pra pegar aí? Que posição dá pra pegar? Sei não, eu tô... É entre os cinco, né? Entre os cinco deve ficar Já faz cinco anos que eu compito aí, agora essa competição me sentindo que eu tô fibrado Mas eu aprendi que é distração, cortar toda distração Cortar vídeo sobre brasileiro, cortar putaria, cortar conversinha e focar só no que você quer Se você não gasta com o corpo também, você gasta com carro, com moto, com besteira, com comida de lixo Você vai gastar duzentos dólares pra inscrição, mais duzentos dólares pra competir aqui no dia Mais duzentos dólares pra pintura, que é seiscentos dólares É Mas, você tem academia que você paga, tudo bem, né? Aí tem dieta, dieta Aí você começa a pensar, coloca o papel, vou gastar isso, no final você gastou isso Mas no final você podia gastar com isso também, com baladinha, com bebida Com bebida Com comida de merda Com comida de lixo, é De qualquer jeito você gastou dinheiro, e aí? Você fez um esforço que teve um benefício pra você mesmo, né? E outra Fora a disciplina que você aprende, né? Que a disciplina tem aquilo lá, você foca no que você quer, porque é a lei da atração Sim Isso que funciona, você vai atrair o que você quer Por isso, cuidado com o que você pensa O cara pensa, eu não quero isso, eu não quero aquilo, é isso que você atrai, o que você não quer Sim Então, pra você atrair o que você quer, você vai focar sempre no que você quer Se você não gosta de alguém, o cara fala Se você ficar pensando naquela pessoa, você vai atrair mais A pessoa vai estar sempre na sua mente Se você falar, ele não, quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar as eleições? Ficar falando, ele não, todo mundo ele não, ele não, ele não É ele que vai ganhar Ele que vai ganhar, pô Porque sua mente tá focada naquilo, não É, você tem que focar Tem que focar no sino que você quer Qual candidato você quer? Eles não falam qual candidato você quer Eu quero o Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro, é isso que eu quero Eu não quero o Bolsonaro Foca em outro Você continua querendo o Bolsonaro É, é isso mesmo, é isso mesmo Na vida é isso Você vai focar no que você quer Mas tem que saber o que você quer É, a primeira coisa é saber o que quer É isso que é o problema da vida da pessoa, do pobre O pobre fala, eu sou pobre, mas sou feliz Que porra é essa, meu? Eu prefiro ser rico e ser infeliz, mano Eu quero viver com abundância, o que é melhor? A mão esquerda ou a mão direita? As duas mãos aí, importante É isso que eu quero Eu quero ser rico Quero ser milionário E quero ter saúde Quero ter abundância A vida é isso daí Agora conversinha de pobre brasileiro Tá, 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 brasileiro Bom te ver Tá, 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 como é que tá? Valeu, mãe Tô indo embora Se fala aí, até mais aí Vou, vou, vou editar Vai editar o vídeo aí, ó É realidade na Austrália aqui Não é brincadeira não O cara vem aqui e cumprimentou eu Falou, eu te conheço, mano Agora tem brasileiro que passa Ou aquele maluco Puma Kardashian É, aí, ó Brasileiro tem que ser igual o Kardashian É, pô, conversar Brasileiro tem que encontrar com a ideia Com outro brasileiro Conversar Ver como é que tá Eu não vou conseguir Talvez ficar na competição Até mais tarde Mas vou colocar as imagens Depois eu pego na internet E coloco lá No canal Valeu, mano Falou, até mais aí Até mais aí Bom te ver Falou, brasileiro Bom te ver O que é isso? 132, Cooper Rodríguez.